Mais um giro de notícia Menina de 12 anos dá à luz e padrasto é suspeito de estupro O caso de uma menina de 12 anos que deu à luz em Mimoso do Sul, interior do Espírito Santo, é investigado pela polícia civil. Há a suspeita de que ela tenha sido vítima de estupro pelo padrasto, mas a mãe da menina alega que ela engravidou após usar a toalha e as quecas do homem. Mãe e padrasto negaram estupro A mãe e o padrasto foram questionados pela polícia militar sobre a gestação e negaram o conhecimento de algum abuso sexual contra a menina. O casal contou a história da toalha e das cuecas e ainda disse que a garota reclamava de dores constantemente. Em nota, a polícia civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso na delegacia de Mimoso do Sul, e que não seria fornecido os detalhes para que as diligências não fossem prejudicadas. Tchau e até o próximo vídeo.